Voltamos com Renato Regazzi e Marcos Quintela. Não adianta investir tempo e dinheiro em um novo negócio e não saber administrá-lo. O consultor Ricardo Magalhães fala dos erros mais comuns cometidos pelos novos empreendedores no vídeo disponibilizado pelo Sebrae. Vamos conferir. A primeira dica que eu dou é você parar de querer seguir os outros, querer fazer igual aos outros. No Brasil já está cheio de pizzaria, então se você tentar fazer mais uma pizzaria você vai cair no erro de ser igual aos outros. E quando a gente é igual aos outros, a única maneira de se diferenciar é baixando o preço. E se você baixar o preço, acaba a margem, acaba a margem, acaba o funcionário, acaba o funcionário, acaba os investimentos e você quebra. Então outro erro que a gente comete é não ouvir os outros. Então, quando você não ouve os outros, você se mete numa série de erros e não vê que você está indo cometer os mesmos erros que você já cometeu. Outra burrada que a gente faz, assim, quando você vai começar uma empresa ou quando você é pequeno, é você querer parecer grande. Comece o menor possível, porque a grande verdade é que todos os negócios que começam, começam errado. Então, é melhor começar pequeno porque vai dar errado. Então, para você não perder muita grana, comece pequeno. Quarto erro que a gente comete, se você está começando, é não ser vendedor. Então, não vem com a história de que você é engenheiro, que você é matemática, que você é filósofo, que você é escritor, que você é artista, que nada dessas coisas interessa enquanto você não vender. Entendeu? Tem que vender. Então, você tem que acordar de manhã, falar para empresinha, empresa, empresona. São oito horas de trabalho e tem que dedicar duas a vendas. Então, você tem que botar na cabeça, você tem que ser vendedor. E a melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira é aprender a vender. Bom, por último, não menos importante, a dica é sobre você ser diferente. E aí, que diferencial você poderia ter hoje em dia? Vou ter o melhor produto, a melhor qualidade, o melhor atendimento, vou ser o cara mais inovador. Tudo isso é besteira e os grandes já estão pequenos, mas já estão fazendo esse tipo de coisa. Então, eu recomendo a você que é ser generoso. Entendeu? Generoso. Missão, visão, valores da sua empresa. Generosidade. No MBA que o senhor coordena, lá na FGV, qual a percepção da chegada dos alunos e como é que eles acabam no fim do curso? Quer dizer, como é que é esse processo, essa jornada de aprendizado para empreender? É, no caso do MBA, é um curso para profissionais com nível superior que tem essa expectativa toda de empreender de alguma forma, individualmente ou em termos de empresa, como é ser um intraempreendedor, ser sujeito da área de novos negócios. Então, o que acontece? Ele chega ali com todas essas ideias na cabeça, mas ele não está formatado. Então, o que a gente tenta jogar ali? Quase uma sequência de um plano de negócio através das disciplinas. A gente viaja ao longo de 18 disciplinas, desde o pensamento estratégico, estudo de oportunidade, pesquisa de mercado. Aí começa a ver como é que se capta recursos, como é que se planeja tributariamente, como é que planeja o marketing para captar aquele cliente. Então, você faz todo o processo de um plano de negócio até finalizar naquilo que invarivelmente não tem jeito, que é o seguinte, é fluxo de caixa. Tudo na vida vai terminar em quanto que eu vou investir, quanto que eu vou recuperar para ver se aquilo ali tem uma viabilidade. Então, você faz tudo, geria risco e tal e finaliza um plano de negócio, efetivamente montado pelo aluno. Então, essa é a historinha que a gente passa para ele e mostra que não há diferença alguma de ser um empreendedor individual e ser um empreendedor de grande empresa. O objetivo são os mesmos, gerar resultados e criar valor para a empresa. Então, isso aí é básico. Você falou de um ponto importante que é o intraempreendedorismo. O que é isso? Qual é o perfil que está sendo exigido nas empresas também? Ter um funcionário que olhe para a empresa e pense sempre como buscar parcerias, como melhorar e aperfeiçoar a sua atividade. O intraempreendedorismo é nada mais do que o empreendedor interno das empresas que buscam negócios, expansão, lançando o produto internamente. Ele faz o mesmo papel do intraempreendedor. O intraempreendedor é aquela pessoa que vai empreender no negócio de terceiros, em vez de no seu próprio negócio. E tem que ter todas as características empreendedoras de sucesso. E eu queria destacar, até pela entrevista que foi passada anteriormente, é que tanto para o intraempreendedor como empreendedor, a primeira ação que ele deve fazer no que diz respeito ou a um novo projeto ou a um novo negócio é ele prototipar. Quer dizer, quando ele fala ali que é começar pequeno, antes de nada melhor do que pequeno ser um protótipo, um teste. Você testa aquilo ali porque as coisas, como foi falado pelo professor da FGV, elas nascem e não nascem certas, 100% certas. Então você tem que testar ela com o seu cliente para você pegar o maior consultor que existe no mercado, que é o seu mercado, é o seu cliente, é o seu consumidor. A outra questão que foi colocada pelo entrevistado foi em relação a você ser diferente no aspecto de você tratar nas pessoas. Eu vou traduzir isso como serviço. Eu acho que um dos pulos do gato hoje é você qualificar o seu serviço e transformar produto em serviço. Essa é uma grande forma de você cativar e você conseguir abrir mercado. E você sendo pequeno, você tem mais flexibilidade para fazer isso do que uma grande empresa. Seria um diferencial competitivo. Eu gostei muito quando ele falou o negócio da generosidade. Está ligado também a endomarketing. Você chamar o seu colaborador, seja pequeno, se você tem um colaborador, ou 10, ou 20, ou mil, esse cara tem que acreditar naquilo que ele vende, que ele acredita naquilo e ele saber que ele participa daquilo, que ele é parte do crescimento da empresa. É uma tendência hoje muito grande das corporações de começar a dar participação em resultados, a engajar o sujeito naquilo, valorizar a vida pessoal dele também. Eu acho que é uma tendência que o empreendedor tem que começar desde o pequenininho até as grandes corporações. Eu vivenciei isso em grandes empresas onde você tinha o prazer de estar trabalhando, você se sentir a parte do processo. E a generosidade é uma exigência social. Nós queremos pessoas generosas no nosso trato. Então, você oferece a uma empresa, ela foi feita para atender a sociedade. Então, se você transmite isso para o seu cliente, se você demonstra preocupações com o meio ambiente, com questões sociais também e com o outro, você com certeza vai cativar e vai trazer o mercado para você. Eu brinco, desculpa, eu brinco sempre que é uma comparação que eu faço, um negócio de garçom. Eu falo assim, um restaurante, às vezes, ele nem necessariamente tem a melhor comida. Mas se ele tiver aquele garçom que te agrada, que ele sabe o teu nome, ele te faz sentir em casa, você vai, se fideliza, volta ali. Não necessariamente ali é a melhor comida que você encontra, não é isso? Exato. Então, esse cara está engajado. Para mim, ele é a personalidade do dono. É o reflexo do dono, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.